Seu Abelardo, não me olhe assim, não, eu sou ligada pelo mais doce dos sacramentos, ao mais digno dos esposos, não, nunca. A vida de uma esposa deve ser um sacrifício, uma renúncia, uma purificação. Tem que ser na bananeira. A bananeira é o único leque digno da traição de uma esposa honrada e é mais brasileiro. A bananeira é o único leque digno da traição.